Tá ligando aqui, meu amigo Fala, meu parceiro Como é que tu tá, beleza, cara? Show de bola Rapaz, foi até bom tu ligar, cara É, eu tenho que falar contigo, rapaz Tu viu o menino que tava tocando no culto ontem lá? É, rapaz, o tal do Joãozinho Rapaz, tu viu que guitarra ruim, cara Efeito ruim Horrível, cara, muito ruim É Muito fraquinho, muito Tu viu a guitarra dele, rapaz? Ixi, muito brabo, muito brabo mesmo É Não, não tinha como, não tinha como Aí quando, não, escuta só Aí quando terminou o culto Ele veio falar comigo, né? Aí eu fui lá falar com ele Aí ele perguntou o que eu tinha achado o som dele Eu falei, pô, cara, seu som tá show de bola Ah, claro, você queria que eu falasse com ele Pra ele melhorar, rapaz? Não, tinha que falar que ele é bom Eu falei que ele era bom Que aí automaticamente O ego dele vai crescer Né? Ele vai achar que tá bom Não precisa melhorar Vou falar pra um garoto desse Pro garoto melhorar, rapaz? Não Pois é, rapaz Muito É Joãozinho, aquele que tava lá na frente Aquela guitarra ruim Não Não Ele não Tem como ele se comparar com o defeito que a gente usa, não? Será que a gente só usa guitarra cara, né, cara? Pessoal que usa guitarra barata Isso Isso não presta, não 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 Eu elogiei a guitarra dele também Elogiei Não Tá, beleza então Depois tu me liga Então eu tenho uma ligação aqui que ele tá me ligando aqui Valeu Pô, fala Joãozinho Tudo bem? Como é que tu tá, cara? Pô, beleza Beleza, cara Pô, gostei bastante lá do som que você Fez lá no culto, cara Pô, isso aí Continue Rapaz Que guitarra Que guitarra top essa tua, hein, cara? Muito Muito bacana Gostei Gostei, cara Gostei sim Olha, continua assim, cara Tu tá fazendo aula? Ah, tu não tá fazendo aula, não? O que que tu tá assistindo? Ah, tu assiste os vídeos no YouTube? De quem? Qual canal que tu vê? Ah Junei Sinei, né, também, né Du, Gudan É, rapaz É isso aí, cara Mas tu tá massa Tu tá massa Tu tá show de bola, cara É isso aí Se tu precisa Não, rapaz Tu não precisa melhorar em nada, não Teus efeitos Tá tudo show de bola É, eu tava até te elogiando agora Com um colega aqui Que ligou pra mim Valeu, cara Brigadão você ter ligado aí Valeu Abraço Valeu Galera, claro que isso aqui é uma brincadeira Tá Que eu Fiz até pra comentar um pouco aí Do Do vídeo do nosso amigo Junei Passo Mando um abraço aqui pro meu amigo Hugo Dan Tá E a gente tava até comentando É Essa semana Sobre esse assunto lá no grupo Lá no Facebook Sobre essa falsidade que existe Entre os músicos, né Porque a galera Na sua frente O cara fala uma coisa Depois que você Vira as costas O cara É Fala outra, né Parece que nós Guitarristas Acho que a gente se sente ofendido Se falar que o outro músico é bom Né Você Parece que você vai morrer Se você elogiar O outro guitarrista Elogiar que o cara Tá evoluindo Eu acho que a gente Tem que acordar Pra esse tipo de coisa Eu acho que não é bacana isso Tá A gente ter esse tipo de De comportamento Não entra na minha cabeça isso Né Essa Essa competitividade que a gente tem Que não leva a gente a lugar nenhum E esse E essa coisa aí Dessa falsidade aí Que a gente tem De Se a gente vai num lugar A gente analisar O A pessoa que tá tocando Né E já sair falando mal Poxa O cara tem efeito ruim O cara O produto do cara é ruim Guitarra é ruim Tudo do cara É ruim Né E de repente Quando a gente encontra a pessoa A gente elogia E tudo mais Vamos ver se a gente acorda Pra isso aí Mais uma vez Mandando um abraço aí Pro meu amigo Gugu Dan TST aqui no vídeo Mas pra gente Tá aí descontraindo Mas é um assunto sério Tá Que o nosso amigo Vinay Parson Fez um vídeo Sobre isso aí Tá Pra gente Vamos ver se a gente Para com essa loucura aí Que não vai levar a gente Pra lugar nenhum Valeu galera Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Valeu